Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema palestras. Eu recebo muitas perguntas de como é que eu monto uma palestra, de me ajuda, de me socorre, eu não quero mais dizer não, recebo um monte de convites para dar palestra e eu digo não, não, não. Eu não quero mais perder a oportunidade. Você pediu e hoje eu vou te dar três dicas rápidas, fáceis e poderosas para você aplicar agora e começar a dar palestras que verdadeiramente geram impacto. Nesse vídeo de hoje com essas três dicas práticas, eu já convido você a deixar seu like desde o início porque toda vez que você deixa o seu like, toda vez que você deixa o seu comentário, nem que for com um hashtag quero mais, hashtag agregou, um pequeno comentário, isso ajuda esse conteúdo de canal gratuito a crescer. Seja na fanpage, seja no canal do YouTube, a sua interação é o que faz esse canal crescer. Então já deixa o like aqui se você gosta de conteúdos para o seu desenvolvimento, deixa aí hashtag eu gosto. Vamos às três dicas práticas para você aplicar agora para dar palestras? Uma boa palestra? Porque olha só, tem palestra mediana que é uma palestra medíocre, é uma palestra normal. E tem uma palestra que é acima da curva, que é uma palestra boa, que é uma palestra uau. As dicas são para você fazer aqui, ó, no topo da curva. Vamos lá? Dica número um. Se conecte com o público. Com mais você souber do público, com mais você souber do evento, com mais você entender o que vem antes do evento, o que vem depois. Aliás, no evento, o que vem antes da sua palestra, o que vem depois da sua palestra. Com mais você entender dessa estrutura toda, mais fácil vai ser você se conectar com a sua audiência. Conexão é o poder, é a palavra-chave para você fazer sim uma palestra uau. Dias atrás eu fui palestrar num evento só para mulheres. Tinha uns homens lá no meio, mas assim, o evento era só para mulheres. E eu fiz toda a minha linguagem feminina. Os slides que eu usei, as imagens eram femininas. A letra, a cor, tudo era mais feminino. A roupa que eu escolhi estava ligada a gerar conexão com aquele público. Então, se você orquestrar todos esses detalhes para gerar conexão, óbvio, a forma que você vai falar vai fazer muita diferença, você já começa a ir arrasando na sua palestra. Dica número dois. A dica número dois é a forma que você vai navegar pela sua comunicação. Uma palestra boa, uma palestra uau, é aquela que muda o estado emocional do público durante a fala. Não importa se três minutos, quinze, quarenta, duas horas. Não importa. Na sua palestra, você tem que mudar o estado emocional do público. Então, vai ter um momento que a sua fala vai ser mais séria. Vai ter outro momento que a sua fala vai ser mais leve e divertida. Vai ter outro momento que a sua frase vai ser mais emocional, mais tocante. Ah, e vai ter um momento que a sua fala vai gerar curiosidade, instigar para o que virá a seguir. Quando você faz isso, você deixa a sua audiência louca por você, atenta a você, como eu gosto de dizer, um tema da psicologia. Você gera no seu público o estado de flow. Ele fica extremamente conectado com você e nem percebe o tempo passar. Dica número três. Controle as suas emoções. Não vai adiantar você querer gerar conexão, você mudar a emoção, se as suas emoções não estiverem controladas. Agora, tem que ser um controle estratégico. Que raios é isso, Gi? Controle estratégico. Controle estratégico é aquele controle descontrolado. Ah, 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 como assim? Quando for estratégico, você super controla suas emoções. Quando for estratégico, você deixa a sua emoção vir à tona. Às vezes, é estratégico a sua voz embargar. Às vezes, é estratégico você mostrar que você está ansioso e nervoso com aquele momento. Só que você tem que analisar se é estratégico. Eu não estou dizendo que você tem que interpretar se é falso. Ah, é estratégico. Agora eu choro. Não, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso não é estratégico, tá bom? É isso, ser genuíno e espontâneo. Então, pegue essas três dicas, entre em ação e dê palestras UAU. Agora, quer saber mais como é que você pode fazer isso? Daqui a alguns dias, eu vou abrir a turma, mais uma turma do meu curso online, Efeito UAU Apresentação. Como é que você dá palestras? Como é que você dá treinamentos que deixam a sua audiência em estado de flow, controlando as suas emoções estrategicamente. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o número da minha lista de transmissão do WhatsApp. Manda um whats para mim, manda lá seu nome completo. Fala, Gi, eu quero saber do curso para palestrar, para dar treinamentos. E eu vou te avisar aí com o maior prazer quando eu abrir a nova turma. Agora, se você aplicar essas três dicas que eu dei, eu tenho certeza que você vai arrasar na sua palestra. Combinado? Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!